É o lugar determinado como quarentena, onde estão os medicamentos vencidos e aqui ao lado, em outra sala separada, que são os medicamentos que a farmácia municipal conta hoje para serem distribuídos para a população. Todos aqui com a data de validade e separados por tipo para ser entregue para a população, para ser enviado para os postos de saúde. Eles qualificam que 20% dos medicamentos tem essa tendência natural de vencimento, enquanto 80% por vários fatores, a questão do vencimento, e 80% a população tem o acesso.